Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão. 889 dividido por 8. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 889 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de a gente continuar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. Vamos recordar juntos. 0 vezes 8 é 0, porque é nem 1 vezes 8. 1 vezes 8 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8 é igual a 24. 4 vezes 8 é igual a 32. 5 vezes 8 é igual a 40. 6 vezes 8 é 8 a mais, dá 48. 7 vezes 8 é igual a 56. 8 vezes 8 é igual a 64. E, finalmente, 9 vezes 8 é igual a 72. Agora que nós já temos um controle sobre a tabuada de multiplicar do 8, fica fácil para fazer a divisão. Vamos lá! Começamos olhando para este 8. Como é igual a 8, já dá para começar. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 8 sem passar? Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá igual a 8 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o número 1. Exatamente. 1 vezes 8 é igual a 8. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 8 é igual a 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 8 menos 8 é igual a 0. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse 8 aqui. Professor, ficamos com 0, 8. Mas o 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 8. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 8 sem passar? Professor, vai ser o 1 de novo, né? Exatamente. Pode dar igual a 8, só não pode passar. Então, eu escrevo 1 mais uma vez no quociente. 1 vezes 8 é igual a 8, eu escrevo bem aqui. E aí, é só realizar uma subtração. 8 menos 8 é igual a 0. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse 9 aqui. Professor, ficamos com 0, 9, mas o 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 9. Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 9 sem passar? Professor, 2 vezes 8 dá 16 que passa, é maior que 9. Então, vamos ficar com 1 mais uma vez, né? Exatamente. Vamos escrever 1 mais uma vez no quociente. 1 vezes 8 é igual a 8, eu escrevo bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. Professor, essa subtração também é fácil. 9 menos 8 é igual a 1. Até porque 8 mais 1 dá 9. Muito bem. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 889 por 8, o quociente inteiro é 111 e o resto é 1. Por exemplo, ao dividir 889 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 111 livros e há uma sobra de 1 livro, pois 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 8 escolas. Se você multiplicar 8 vezes 111, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, você vai encontrar 889. Beleza, professor? Acho que entendi. O quociente inteiro é 111 e o resto é 1. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Dessa maneira, ficamos aqui com 10. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, 2 vezes 8 dá 16 que passa. Então, vamos ficar com 1 mais uma vez. Exatamente. Escrevo 1 no quociente mais uma vez. 1 vezes 8 é 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2, até porque 8 mais 2 dá 10. Após uma subtração, professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como nós já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 20. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, agora vai ser o 2, né? 2 vezes 8 dá 16. E eu vejo que 3 vezes 8 dá 24 que passa. Então, a gente vai ficar com o 2, né? Exatamente. 2 é o próximo algarismo do quociente, eu escrevo bem aqui. 2 vezes 8 é igual a 16, eu escrevo abaixo do 20 e realizo uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4, até porque 16 mais 4 dá 20. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, basta baixar o zero. Forma-se, então, o número 40 e a gente tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Antes da gente responder, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui está bom. Vamos lá. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, dessa vez é o 5, né? Exatamente. Escrevo 5 no quociente. Como 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. 40 menos 40 é zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente pode acabar por aqui. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 889 por 8 é 111,125. Vamos anotar. 889 dividido por 8. A resposta é 111,125. Perfeito. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal dividir 998 por 8? Se você conseguir realizar essa divisão, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus